Agora vamos até a Aparecida de Goiânia mostrar como está a erosão lá no Jardim Luz. Começou só num cantinho da avenida, agora em poucos meses já toma conta das duas pistas e o trânsito está comprometido. A prefeitura prometeu que ia arrumar e já deveria ter começado a obra lá no mês passado, mas até agora nada. As imagens de um cinegrafista amador mostram o último temporal que caiu na região e agravou ainda mais o problema. A Alameda do Almeida, no Jardim Luz, vai desmoronando em minutos. As cenas são chocantes. Nós mostramos o início da situação em meados de fevereiro, quando a cratera começou. Voltamos pela segunda vez e estava bem maior, mas agora tomou conta de toda a rua que aguarda as providências da prefeitura. Dá muito medo, né? Porque o buracão desse vai cada vez aumentando mais, né? Eu acompanhei e disse que já tem, e andei com esse buracão aqui, já eu acompanho aqui, porque eu moro pertinho, né? Para registrarmos a situação, tivemos de encarar o perigo. Algumas casas correm o risco de desabamento e os moradores dormem com medo de uma tragédia. É, se ter uma chuva mais forte aqui é perigoso, né? Porque cada chuva que está dando está na fase de uns dois metros mais ou menos de erosão. Então está perigoso, sim. Procuramos o secretário de infraestrutura de Aparecida que nos garantiu que a obra deve começar em 30 dias. Inicialmente o custo estava estimado em 7 milhões e 200 mil reais, mas pode chegar a 7 milhões e meio. Os recursos devem vir do governo federal. Tiveram técnicos de Brasília aqui, técnicas por sinal, e eles visitaram o local, ficaram sensibilizados. Nós achamos que o relatório vai ser totalmente favorável e esses recursos são realmente fundamentais. Porque a prefeitura tem muita coisa a ser feita, né? Recurso mais limitado. Mas nós esperamos que esses recursos não demorem a vir. De modo que dentro de 30 dias, vamos marcar, né? 30 dias, começo de junho, essas obras se estarem iniciando. Com o finalzinho do período chuvoso, a prefeitura estima concluir a obra num prazo de 90 a 120 dias. Por enquanto, a recomendação continua sendo a mesma. Pedestres, motociclistas e motoristas devem evitar passar por esta região. Seguir a sinalização. O local está interditado, bem sinalizado. Então, tem a sinalização e o pessoal faz o contorno daqui e lá. Está bem sinalizado, bem interceptado a avenida. Então, não tem perigo. É, o interessante que a gente vai fazer as contas aí, ele falou entre 90 ou 120 dias para a obra ficar pronta. Mas o secretário pediu mais 100 dias, mais 30 dias, né? A gente somando o estudo, dá 5 meses. 5 meses que a população ainda vai ter que conviver com esse problema, se começar daqui a 30 dias. Tem que respirar, né?